Essas imagens são de Tóquio, a cidade mais populosa do mundo. E apesar de muitas pessoas sonharem em se mudar para essa grande cidade, já fazem alguns meses que a sua população vem diminuindo consideravelmente. Mas por que os japoneses estão abandonando Tóquio? E como o governo está tentando reverter essa situação? Quando pensamos nas cidades mais populosas do mundo, é quase impossível não pensar na cidade de Tóquio. A capital japonesa é conhecida pela sua modernidade, bairros tradicionais e, claro, o Monte Fuji, que atrai anualmente milhares de turistas e que deixa a apresentação dessa cidade muito mais bonita. Por esses e outros fatores, é muito difícil imaginar o porquê de muitos japoneses estarem abandonando Tóquio, já que desde 1996 o seu número de moradores vem crescendo de maneira constante. Além disso, diferente das cidades tradicionais, é muito notável o quanto a cidade de Tóquio é extremamente lotada de pessoas, já que 11% de toda a população japonesa vive em Tóquio. Por causa do grande número de moradores que essa cidade tem, é muito comum ver apartamentos de 4 metros quadrados. Em alguns casos, até menos que isso, já que o espaço da cidade é pouco e as pessoas precisam aproveitar cada espaço disponível para fazer a sua moradia. Mas como você viu no título, pela primeira vez em 25 anos, a população de Tóquio começou a cair. E existem três razões para milhares de japoneses estarem deixando a capital do Japão. Apesar da economia de Tóquio ter sido muito prejudicada durante o período da Segunda Guerra Mundial, a partir do ano de 1960, essa cidade começou a ter um enorme crescimento econômico. A nível de comparação, nessa época, era muito comum ver notícias falando que em poucos anos o Japão iria se tornar o país mais rico do mundo, ultrapassando até mesmo a superpotência econômica que era os Estados Unidos. E como a cidade de Tóquio estava crescendo rapidamente, muitos japoneses acabaram vendo uma oportunidade de trabalho e por causa disso decidiram se mudar para melhorar a sua qualidade de vida. A realidade é que desde então, mais e mais japoneses começaram a se mudar para Tóquio. E diferente do que muitas pessoas podem pensar, mesmo com uma população de 14 milhões de pessoas, a cidade de Tóquio não sofre com a falta de trabalho, já que a sua taxa de desemprego normalmente fica abaixo dos 3%. E a partir do momento que as pessoas estão trabalhando e recebendo seu salário todo mês, o único fator que pode afetar a qualidade de vida dessas pessoas são os altos preços. A cidade de Tóquio possui um dos custos de vida mais caros do mundo, o que faz muitas pessoas optarem por alugar pequenos apartamentos que podem chegar a ter de 9 a 3 metros quadrados. Além disso, diferente da maioria das grandes cidades, a cidade de Tóquio não é dividida entre áreas comerciais e áreas residenciais, o que também contribui para o aumento desses preços. E sabendo da enorme densidade de pessoas que Tóquio abriga, é normal a cada ano o custo de moradia acabar aumentando, enquanto isso se torna cada vez mais comum acabar achando esses mini apartamentos. A vida em Tóquio pode ser extremamente estressante para muitas pessoas, onde na maioria das vezes, esse estresse acontece por causa da jornada de trabalho que os japoneses estão acostumados a ter. Infelizmente, por causa disso, é muito comum ver trabalhadores desenvolverem doenças físicas e psicológicas relacionadas ao excesso de trabalho. Em 2016, uma pesquisa do governo com 10 mil trabalhadores descobriu que mais de 20% desses trabalhadores estavam fazendo mais de 80 horas extras por mês. E tudo isso é apenas a ponta do iceberg, já que o governo reconheceu teriam ocorrido 236 coroches no ano de 2017. E se você ainda não sabe o significado dessa palavra, aqui está o triste significado dela. A palavra karoshi tem origem japonesa, onde a sua descrição dá-se pela morte do excesso de trabalho. Na tentativa de diminuir as mortes causadas pelo excesso de trabalho, o governo japonês vem tentando dar uma iniciativa para diminuir a jornada de trabalho desses trabalhadores, onde muitas empresas foram incentivadas a liberar os funcionários na última sexta-feira do mês, com o objetivo de fazer os trabalhadores usarem o seu dinheiro para viajar para ter um pouco mais de tempo com as suas famílias. E apesar do projeto ter melhorado essa situação, a verdade é que a maior parte dessas empresas não adotaram esse modelo de jornada de trabalho, já que a última sexta-feira do mês é o dia onde as empresas estão sob pressão para fechar as contas e entregar os projetos. E como essa jornada de trabalho já se tornou comum na cidade de Tóquio, as pessoas que não querem adotar esse estilo de vida são obrigadas a deixarem a cidade. No passado, o trabalho era tudo o que importava, mas agora as famílias também estão pensando em ter um ambiente que proporcione a elas uma melhor qualidade de vida. Os valores das pessoas mudaram. Com a chegada da pandemia em 2020, muitos japoneses começaram a trabalhar em casa, e com isso a rotina de toda a população de Tóquio acabou mudando de forma radical do dia para a noite. Com a chegada do home office, as famílias começaram a ter mais tempo juntas, e os valores de muitos trabalhadores acabaram mudando nesse meio tempo. Exatamente um ano depois, nem todos os moradores de Tóquio gostaram da ideia de deixar o home office, e agora em 2022, já podemos ver uma queda muito expressiva da população de Tóquio. E quando olhamos uma pesquisa feita no começo do ano, descobrimos que quase metade dos jovens na faixa de 20 anos estão interessados em deixar a cidade. Em abril de 2021, uma dessas pessoas que acabou deixando a cidade de Tóquio foi Nishimura. Eu estava pensando em mudar de emprego, e a pandemia me levou a tomar uma decisão. Não me arrependo de ter saído de Tóquio, e mesmo sendo a minha cidade natal, não tenho intenção de voltar. Apesar da cidade de Tóquio oferecer muitas oportunidades de trabalho, e uma infraestrutura para abrigar quase 14 milhões de pessoas, muitos trabalhadores estão deixando a capital japonesa, para buscar uma melhor qualidade de vida. O alto custo de moradia, somado com o excesso de trabalho, e o pouco tempo que sobra para a família, são fatores determinantes para esses milhares de japoneses decidirem se mudar para outra cidade. Além disso, não só os japoneses, mas muitos imigrantes que se mudam para Tóquio, acabam deixando a cidade em poucos anos. E quando perguntamos qual o motivo de eles terem deixado a cidade de Tóquio, eles acabam dando praticamente a mesma resposta. E se você não assistiu esse vídeo, que está aparecendo no lado direito da sua tela, eu super recomendo que você assista ele. Nele, eu vou te mostrar como a Coreia do Sul, que tinha uma economia pior que a do Brasil, conseguiu se tornar um dos países mais desenvolvidos do mundo. E o mais interessante, o preço que a população teve que pagar para isso acontecer. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, e eu te vejo nesse próximo vídeo.